Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui novamente no nosso queridíssimo CSGO.net Hoje mesmo depositei 2 mil dólares aqui no CSGO.net No último vídeo aqui no canal a gente conseguiu ganhar essa esqueleto Infelizmente ela não tá disponível no momento, mas porém mais tarde vai estar disponível, eu vou pegar ela A gente conseguiu ela com 25 dólares, obviamente gastamos um pouquinho mais pra chegar nela, mas no final das contas estamos no lucro Eu tô com essa faca de praticamente 1 mil dólares aqui, mais 1.400 de saldo que eu vou tentar pegar outra faca nesse naif E a gente já sai elas por elas e quem sabe um profite ainda Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom 40major que você ganha 40% de bônus no depósito Ou seja, se você depositar por exemplo 100 dólares vai entrar 140, 10 dólares 14, 20 dólares 28 Então qualquer valor que você depositar usando o cupom 40major você ganha 40% de bônus no seu depósito Além disso você também participa do sorteio mensal Esse sorteio que eu faço de presente pras pessoas que me apoiam Você usando o meu cupom do CSGO.net você tá apoiando o meu trabalho Então é uma forma de gratidão as pessoas que usam o meu cupom Esse mês eu tô sorteando 14 facas autotrônicas Butterfly, carambite, M9, baionete Se você quiser ganhar uma dessas faquinhas basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40major e preencher este formulário que o link tá disponível aí pra vocês Cada dólar depositado é uma chance de ganhar, fechou? Então o CSGO.net cupom 40major 40% de bônus no seu depósito Vamos lá mens, vou tentar ganhar alguma outra faquinha top aqui Caralho Tem uma Dragon Lord de 11 mil dólares aqui Se eu der meu all-in Tenho 10% Não dá não Tá maluco Dá não, dá não, dá não Irmão, se eu quiser ter 0,5% de chance é 70 dólares Não dá não, não dá não Tá maluco, tá maluco Dá eu não, dá não, dá não Pô, se for fazer uma loucura aqui Eu prefiro fazer nessa Butterfly Cranston Web aqui, velho Vamos lá, quero ter 1% 30 dólares Vou dar 3 tiros 3 tiros nessa Butterfly de quase 2 mil dólares 3 tiros ainda é muito, vai ser quase 100 dólares Primeiro tiro Longe Segundo tiro Longe também Isso aqui é loucura, velho Isso aqui é loucura Vamos ver o Proveble Fair Nesses últimos 3 tiros 4, 8 Aí, se eu tivesse dado all-in Eu tinha me lascado, velho Se eu tivesse dado all-in naquela Dragon Lord ali Vamos voltar aqui pra casa dos mil dólares Interessante, mano Mas a vício também é interessante Será que com 15 dólares 1% Pô, isso daqui seria show, tá? Isso daqui seria show, tá? Isso daqui seria muito show, inclusive Coração chega a parar Acho que eu tô metendo muito louco 1.4% é muito louco Vou aumentar pra uns 25 dólares isso daqui, velho 2.3% Saudades major Nossa, o major aqui no Brasil foi do caramba, né? Mano, senti... Arriscado, hein? Vocês confiam? Vocês confiam? Puta, que pariu Isso aqui seria o Dream, tá ligado? Fire Serpent Porra, Fire Serpent também, hein? Caralho, a Fire Serpent, hein? Fire Serpent Ah, mano Só se vive uma vez Meu, que abalo círmico 72% 72% Não, né? Não, né? 12 segundos depois Quem confia, digita 1 Puta, que pariu Caralho Nossa senhora Quero fly trade Guys, isso é cupom 40 major Eu depositei hoje 2.135 Eu ia sair com 1.000 Mas tivemos uma reviravolta na história E eu ganhei essa Butterfly Fade Não faça isso em casa Imagina se ela vem tipo 99% Fade Cê é louco Ah, não fode Porra, Clã Eu acho que eu vou manter essa Butterfly aqui quietinha Depois eu pego ela De todas essas que estão aparecendo aqui A Butterfly, tipo, não tem como Tá ligado? A Butterfly é mais top que todas Se por um acaso Amanhã Ela não estiver disponível Eu pego essa Marble Fade aqui Pô, eu vou mostrar pra vocês Como é essa Butterfly Fade Dentro do jogo Só pra vocês entenderem Olha só, guys Como é uma Butterfly Fade Essa Butterfly Fade em questão Ela tá com pouco fade Tá vendo? Porém Vou mostrar uma curiosidade pra vocês Ó, essa Butterfly Fade aqui Ela veio com pouco fade A gente só tá inspecionando Vou tentar achar uma muito foda Ó, 97% Tá vendo aqui, ó Ela fica mais roxa Ela fica mais roxa e menos amarelo Ao contrário da Alp Fade, né? A Alp Fade quanto mais fade Mais amarelo Já as facas Quanto mais fade Mais roxo Pô, essa faca é um absurdo, velho Será que a gente acha uma... Ó, uma 99% fade Olha que absurdo Vem roxo até Pô, perto da... Do bagulho de ferro da faca Não, é um absurdo Essa faca que a gente conseguiu ganhar hoje Valor de skin deve chegar nos 3 mil dólares, tá? Uns 3 mil e poucos dólares Em dinheiro real 12 mil reais Mais ou menos Valor em dinheiro Vou deixá-la quietinha aqui Hoje mais tarde eu pego Bom, novamente Quem quiser depositar aqui no CSGonet O PON 40,6 40% de bônus e cêntos Tchau